Inshallah, abrindo-se a questão do Nashi, que é a Duru. Eu, inshallah, vou fazer o Nashi, o Duru, que é o Nashi. Eu, inshallah, vou fazer o Nashi, o Nashi. Senhoras e irmãs, nosso irmão disse que vai fazer um Qasida, pois dentro do Qasida existe um Duru Sharif. Então, gostaria que todos nós colaborássemos no canto desta Qasida, porque existe o Duru, que é uma coisa muito conhecida em nós. Senhor, me falte aqui, me falte aqui, é para o Ma'alim, inshallah. Sim. Assalatu wa salam, assalatu wa salam, assalatu wa salam, assalatu wa salam, salatu wa salam, salatu Allah, salamu Allah, ala taa Rasulillah. Salatu wa salam, assalatu wa salamu Allah, ala yaseen habibillah, ala yaseen habibillah. Salam, assalatu wa salamu Allah, 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 ala yaseen habibillah. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Amém. 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 Amém.